Fala galera da DrinksNow, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Gleison Bartender e hoje vou te ensinar a fazer o suco proibido, então solta a vinheta e vamos para o vídeo E antes de começar você já sabe, se gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo E se você já é inscrito e já deixou o seu like, escreva nos comentários, suco proibido, que vou deixar um coraçãozinho Então é isso, vamos para a receita Para começar, coloque gelo na taça já resfriada Adicione 60 ml de gin E agora complete com suco de laranja E agora adicione 15 ml de licor de morango E para finalizar, decore com uma fatia de laranja E o seu drink está pronto E é assim que se faz o suco proibido E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou já deixa o seu like Se inscreve no canal se ainda não é inscrito E não esquece do sininho de notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí